DJ Rafa ta tocando Caralho! Desce a porra da xereca Sobe com a xereca Desce com a xereca No pau vem de pena aberta Desce com a xereca Sobe com a xereca, desce com a xereca No pau vem de pena Desce com a xereca, sobe com a xereca Desce com a xereca, no pau vem de pena Desce essa puta suave com bagulho, é doido Ela desce com a bunda Trepa no pau, sua puta Trepa no pau, sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta DJ Rafa ta tocando Ta tocando Caralho Essa é a porra da xereca Sobe cachereca Desce cachereca No pau vem de pena Beta Desce cachereca Desce cachereca No pau vem de pena Caralho Desce cachereca Sobe cachereca Desce cachereca No pau vem de pena Desce a puta suave com bagulho é doido Ela desce com a bunda Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Trepando pra sua puta Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado